Oi povo lindo e amado do coração, tá tudo beleza? Tudo joinha? Galerinha amada e linda, presta muita atenção, lá pro final do mês de junho eu quero que você faça parte do meu curso exclusivo, Bolos Incríveis. Olha gente, eu vou mostrar três lindos bolos incríveis, eu vou até colocar aqui na tela alguns bolos que você vai aprender nesse curso maravilhoso. Eu quero montar pra você um bolo pra 100 pessoas, tudo de verdade, é uma fazenda linda, bolo fazendinha, vai ter um lago com peixinhos nadando de verdade, ó, eu tenho certeza que você vai amar, vai ter também esse bolo escultura que tá aparecendo aí, bem bacana né, gostou? É tudo bolo de verdade e um lindo bolo de casamento com mais de 200 filigranas, ó, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Bolos Incríveis, vem aí um curso exclusivo. Pra participar, entra nesse WhatsApp que tá aparecendo aqui na tela, manda a sua mensagem no WhatsApp e ó, gente, é um precinho tão especial por três aulas incríveis. Eu quero participar do curso do Alexandre Alarcão Bolos Incríveis, então ó, coloca a mão aí no telefone e passa um WhatsApp, é agora no meado de junho. Bolos Incríveis, você nunca viu nada igual e ó, ó o precinho ó, é muito pequenininho por três aulas. Vai lá, não deixa de se inscrever não, tô te esperando hein, um beijo, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho